Rodrigo de Souza Vieira Laia, 22 anos, e Lucas Justino de Souza, 18 anos de idade, foram presos suspeitos de fazer um arrastão na praça Luísio Ferreira, região central de Porto Velho. Segundo informações, vários adolescentes estavam na praça quando foram surpreendidos pela dupla. Um dos suspeitos portava um revólver calibre .22 que estava municiado. Os elementos anunciaram o assalto e o subtraíram das vítimas bicicleta, aparelhos celulares e uma caixa de som. Após o crime, a dupla fugiu. Porém, uma pessoa estava seguindo os elementos e acionou a polícia militar. Na avenida 7 de setembro, com a rua Rafael Vaz e Silva, bairro Nossa Senhora das Graças, os militares abordaram os suspeitos. Na revista pessoal, foram encontrados os objetos roubados e o revólver usado nos assaltos. Diante dos referidos fatos, ambos foram conduzidos até a central de flagrantes, onde agora ficarão à disposição da justiça. Os policiais verificaram que Rodrigo é monitorado por tornozeleira eletrônica. Ambos têm várias passagens pela polícia. As imagens são de Tafarel Silva, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.